Oi meus amores, tudo bom com vocês? E aí gente, mais um vídeo aqui pra esse canal E gente, o vídeo de hoje é um vídeo super interessante que é sobre lábios, certo? Então se você quiser, vem comigo acompanhar, é só vir comigo acompanhar, entendeu? Eu me emburulei toda, bora! Gente, hoje eu vou testar aqui com vocês dois produtinhos de marcas diferentes, tá? Que prometem dar volume pra nossa boca Não sei se é verdade, entendeu? Mas vim, trouxe e resolvi trazer pra testar aqui com vocês Eu já tô com essa boca, olha Que é, amiga, de boquinha, entendeu? Eu passei um lápis labial, certo? Aumentando a minha boca Minha boca não é... Tudo bem que a minha boca é de tanajura Mas assim, amiga, não é desse tamanho, entendeu? Confesso, porque coloquei pra fora, porque tô gostando muito ultimamente Mas coloquei gloss e também coloquei um mini lip tint aqui dentro Pra poder dar esse acabamento mais bonito pra boca Mas vou tirar aqui com vocês E gente, hoje eu vou testar esse gloss aqui da Max Love, certo? Que ele promete dar um volume a mais pra boca E vou testar também o BT Plump Que dá volume, um efeito volume nos lábios, tá? É esse produtinho aqui, ó, lindo e charmosíssimo, certo? De dona Bruna Tavares E essa cor aqui é a Angel Então eu vou tirar aqui com vocês E olha a diferença de um lado pro outro, certo? Então assim, eu aumento a boca pra poder dar um charme a mais Olha a diferença de um lado pra outro Eu vou aproximar vocês mais de mim Pra gente poder ter um efeito Na verdade, pra vocês visualizarem melhor, tá? Então assim, já dei o zoom de verdade, amiga Pra você ver todos os meus poros E bora lá Primeiro, gente, eu vou testar o Max Love Não vou passar com todo o labial Porque a gente vai só passar na metade E vamos ver o que é que vai dar Ele já tá bem usado, assim Confesso E eu vou passar aqui, ó Na metade da minha boca Não vou passar pra fora, tá? Não fala que é instantâneo, certo? Não sei se ele é um resultado instantâneo Mas... Ele começa, gente, a dar tipo uma ardênciazinha Certo? Ó Gente, eu acho que cumpre Ele dá um mini volume, sabe? Como se tivesse colocado um preenchimento bem levinho, certo? Eu acho também que pela... O iluminado, né? Que ele reflete, ó Por ele refletir muito na luz Pode ser também que seja um efeito visual Certo? De aumento de volume de boca Então, assim Confesso Que visualmente eu vejo E tato de sentir Eu sinto uma ardênciazinha Certo? Ele... Ele aqui, ó Não é pinicano Mas é uma ardência Como se você estivesse comendo um house Sabe? Então, assim Gostei E gosto E uso, certo? Olha a diferença Acho que dá pra ver bem Agora a gente vai aplicar Na boca toda Gente, eu confesso Que seja mesmo Esse efeito visual Certo? Do gloss Refletindo na luz Porque, assim Automaticamente Que eu passo Ele já dá esse efeito Certo? Então, assim Não é um efeito visual instantâneo, né? Então, assim Não é uma coisa Que cresce Sabe? Minha boca Cresce Não É uma coisa Que mais visual Assim De luz Eu não sei se vocês estão entendendo O que eu tô falando Mas, por exemplo Esse gloss da Bruna Tavares Que eu tenho aqui Ele não tem efeito Volume Tá? De boca Mas ele não dá esse visual, tá? E olha como fica lindo Gosto muito desse produtinho Assim Realmente Ele cumpre com o que promete Tá? Ele vem 4ml E ele é bem grande Certo? Eu não sei Quantos ml Vem um da Bruna Tavares Mas, gente Eu acho que deve ser O mesmo tanto E olha o tamanho Do da Bruna Tavares E o tamanho dele Ele Quase um palmo Quase um palmo Tá? Então ele é bem grande E assim Por ele ser grande Fica um pouco difícil De levar na bolsa, né? Mas o da Bruna Tavares Seria uma opção melhor Pra levar pra viagem Mas, assim Ele é muito bom, tá? E ele é bem baratinho Bem baratinho mesmo Ele é mais barato Que o da Bruna Tavares Então, assim Agora vamos tirar esse daqui Pra gente usar O BT Plump Tirei aqui da minha boca Certo? E agora a gente vai Pro BT Plump Da Bruna Tavares Certo? O da Bruna Tavares Tem uma corzinha Instantaneamente Quando você passa Você já começa A sentir uma ardência Certo? Ele tem uma corzinha Certo? Um rosinho bem clarinho Pra aproximar vocês Isso E aqui, gente A ardência Do da Bruna Tavares Já é uma ardência De house preto Tá? O da Max Love É o house azul O da Bruna Tavares É house preto É ardência Mesmo Eu confesso Que eu senti O da Max Love Tendo um volume A mais Do que o da Bruna Tavares Confesso Que eu senti isso Mas vocês Podem colocar aí Nos comentários De vocês Se eu estou Ficando louca Vamos passar aqui Do outro lado Ele é bem bonito Certo? Ele fica com Uma corzinha assim Fica o mesmo tom Da sua pele Mas ele dá Um tonzinho a mais Sabe? Esse rosinha Ele não fica Sabe? Nenhum dos dois Ficam É super confortável Na hora de falar E assim São ótimos Porém gente Eu acho que nessa batalha O da Max Love Ganhou Porque Além dele ser Menos ardoso Ele tem Um valor mais baixo E visualmente A minha boca Ficou maior com ele Então assim E aí Qual vocês preferem? O Max Love Ou o BT Plump? É isso gente Eu acho que Esse teste Super valeu a pena Porque Nos mostra muitas coisas Então assim Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Vou terminar aqui Com o BT Plump Certo? Não esquece De curtir Se você gosta Desse tipo de vídeo Não esquece De se inscrever Aqui no canal Não esquece Amiga De compartilhar Com as amigas Tá? Um super beijo No seu coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto